Hoje, hoje, é o dia em que tudo muda. O poder, o poder, está nas tuas, está nas tuas mãos. A fé, a fé, leva-te mais, leva-te mais longe. E agora, e agora, é a altura para provar, é a altura para provar, ser extraordinário, ser extraordinário. Olá, meus amigos, tudo bem? Esta semana, temos mais uns conselhos astrais para conseguirmos encontrar as energias dos planetas e aquilo que de positivo elas podem fazer na nossa vida. No nosso admirável céu, vamos encontrar figuras geométricas que são compostas pelos pontos dos planetas, dos pontos que nós encontramos no céu, e esses pontos podem nos levar a ver figuras que nos intuem ou nos levam a conseguirmos perceber melhor como podemos utilizar estas energias dos planetas. Esta semana em específico, temos mais uma vez o céu bastante recheado e, se vocês verificarem comigo neste mapa natal, vamos conseguir encontrar dois triângulos muito especiais. O primeiro, que é o que já está aqui demonstrado, prende então três planetas extremamente interessantes. O primeiro é o Júpiter, que está em cima do Leão, e tal como eu já vos expliquei anteriormente, o Júpiter expande tudo o que toca e, portanto, em cima do Leão expande a nossa identidade. É normal que nós estejamos a prestar mais atenção àquilo que nós somos e a mostrarmos mais a nossa própria identidade. Por outro lado, temos mesmo na ponta do extremo o Plutão que está em cima do Capricórnio. O Plutão em cima do Capricórnio significa, então, as figuras da autoridade a continuarem a vir em cima de nós e a dizer-nos, atenção, que tu devias fazer isto, devias te comportar daquela forma, blá 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 blá. E é claro que ninguém gosta muito de levar com figuras a autoridade, a dizer-nos o que é que nós devemos fazer na nossa vida. Portanto, não é uma ligação assim muito fácil. Mas, especificamente, a ligação neste momento, entre estes dois planetas, tem a ver com necessidade de um ajuste. Portanto, é quase como se fossem duas pessoas a falarem duas línguas diferentes e terem que encontrar uma plataforma comum, ou seja, uma língua comum, para se conseguirem entender. Aqui será mais ou menos a mesma coisa, temos que encontrar uma plataforma comum entre as figuras de autoridade que se estão lá, para o motivo é, porque se nós não precisássemos de figuras de autoridade, significava que nós éramos a nossa própria figura de autoridade e realmente não havia outras figuras de autoridade na nossa vida. Portanto, neste momento, é necessário um ajuste entre nós, nossa personalidade, e encontrarmos uma plataforma comum com aquilo que as figuras de autoridade nos querem transmitir. Claro que, depois de encontrarmos esta plataforma comum, será muito mais fácil fazermos com que o urano em cima do carneiro se mostre, ou seja, mostrarmos mais verdadeiramente quem nós somos aos outros. Portanto, este triângulo aqui não é muito fácil, não é um triângulo muito simples de se lidar com, mas é simplesmente algo que é extremamente importante para nós conseguirmos ultrapassar muitas das dificuldades que temos e chegarmos mais longe e mostrarmos mais quem nós somos, às vezes até aquilo que nós, nem nós, tínhamos pensado que podíamos chegar. Depois, temos o outro triângulo, que está ao mesmo lado, que apanha em conjunto o tal Júpiter em Leão, que falei há bocado, mostrarmos a nossa identidade, e que tem no outro extremo o Marte em cima do Sagitário, que eu também já expliquei, mas volto a repetir, Marte significa a expansão, desculpem, significa o iniciativo ou o movimento de fazer alguma coisa, e em cima do Sagitário, que significa a expansão do conhecimento, significa então que nós estamos a trazer para nós as informações importantes, necessárias, para conseguirmos compreender melhor quem nós somos e saltar mais rapidamente para mostrar aos outros aquilo que nós realmente somos. Na outra ponta do triângulo, temos o Sol, o Sol que neste momento se encontra em balança, e portanto a nossa identidade a ser ajudada pelos outros, principalmente por aquela pessoa ou aquelas pessoas que nós realmente gostamos e que estão mesmo ali ao nosso lado praticamente a toda hora. Portanto, temos este Sol em cima do balança a juntar-se ao Júpiter, cá em baixo com o Leão, e lá em cima ao Marte com o Sagitário. Mas, não ficamos só por aqui, nesta semana vai ser extremamente importante o dia 18, dia 18 de Outubro, que é quando se vão juntar a esta festa do céu mais alguns planetas. Por exemplo, a Lua vai passar mesmo por cima, pelo menos na nossa perspectiva, do Júpiter cá em baixo. Portanto, a Lua significa as emoções, as nossas experiências emocionais, aquilo que nós necessitamos emocionalmente para nos sentirmos seguros, e portanto, ao passar em cima do Júpiter, que expande, só podemos ter dois cenários diferentes. Ou nós temos um ego pequenininho, e então nesta será uma boa altura para nós mostrarmos as nossas emoções, mostrarmos a nossa verdadeira personalidade e aproveitarmos a energia para pormos cá para fora tudo isso que nós já temos. Ou então, se nós já temos um ego assim um bocado grande, provavelmente vai significar um bocado em exagero. Portanto, teremos de ter um bocado cuidado neste dia 18, a energia vai ser muito potente, para não exagenarmos na maneira como mostramos as nossas emoções e a nossa personalidade. Mostrar sim, mas se fizermos fitas demasiado, demasiado drama, como é típico do Leão, depois não vamos ser levados a sério, porque nós não queremos que aconteça. Depois, temos também, no mesmo dia, o Vênus e o Mercúrio a encontrarem-se. O Mercúrio está lá para trás, o Vênus está lá para a frente, e pima, vão se encontrar os dois juntinhos no dia 18. Apenas a dois graus de diferença do Sol, portanto, vão estar ali os três juntos, em cima da constelação de balança, a trazer cada vez mais positividade dos outros para nós. Portanto, os outros vão nos incentivar, principalmente aquelas pessoas que realmente gostam de nós, e que nós realmente gostamos delas e que estão, assim, ali mais pertinho de nós. Ok? Então, se vocês olharem para estes dois triângulos, eu consigo ver uma coisa, e espero que vocês também consigam ver, que é uma catapulta. É algo que nos vai fazer chegar mais longe. E, portanto, este dia 18 vai ser extremamente importante para vocês conseguirem catapultar algo na vossa vida. Uma coisa que eu fiz foi, agora já num vídeo seguinte, que vocês depois podem clicar aqui no link em baixo para lá chegar, explicar-vos, signo por signo, o que é que nós podemos catapultar na nossa vida, ou quais serão as áreas mais importantes para nós catapultarmos na nossa vida, e depois, por um lado, qual é o triângulo positivo, portanto, aqueles que nos vêm ajudar a chegar mais longe, e incentivar os outros, ou o que está ali a fazer-nos chegar mais longe, e também as figuras de autoridade, portanto, aquilo que é não tão positivo, mas que é importante para nós também percebermos que, com esse picar, digamos assim, com esse puliscão, nós, se calhar, conseguimos chegar um bocado mais longe. Portanto, acompanhem-vos, ou aconselho-vos, a virem agora a seguir o vídeo, de forma a que possam compreender, em específico para o vosso signo, quais vão ser, então, estes grandes potenciais, principalmente do dia 18, desta semana toda, mas principalmente do dia 18. Já agora, se vocês gostaram deste vídeo, peço-vos para divulgarem, porque esta informação vai ser extremamente importante, não só para vocês, mas para todas as outras pessoas, por isso, por favor, divulguem, transmitam a quem vocês acham que também pode-se apostar deste género de assuntos, assim podemos todos tirar a partir do mês. Se quiserem, também podem subscrever o canal, e vamos nos ver, então, já no próximo vídeo. Até já!